Eu queria ficar a sério, mas eu consegui. Olá, moças e rapazes, senhoras e crianças, que acompanham o trabalho de artes aqui pelo YouTube, eu sou Nazar Zaldes, e o que é que nós temos hoje aqui? Cadê o que? Olha aqui. Esse pote de vidro aqui. Então, ó, eu vou fazer aqui um papai noelzinho igual esse aqui. Esse eu fiz com esse nariz baitolão aí, mas o outro que foi chiquinho aqui, eu diminui mais o nariz do bichinho. Então, aí a gente vê onde é que tem a emenda aqui do vidro, né, pra fazer certinho. Primeiro nós vamos colar aqui, né, essa lata. Lata não tampa, meu Deus do céu, tava aqui agora e o negócio. Então, gente, achei que tinha caído no chão, não sei como. Ai, meu Deus, tudo acontece na hora H. Gente, eu ando meio triste aí com o povo aí que não ajuda. Poxa, pelo amor de Dadá, viu? Há mais de um mês que eu só não passo das 100 visualizações em cada vídeo. E olha que eu criei arte aí que ainda não criaram, né, inédita, né? Garrafa, o tempo e a hora, como é que é? O tempo é dinheiro, a garrafa da hora. Ninguém fez, né, gente? Poxa vida. Ai, olha, tem hora que bate uma tristeza, viu? Você, sinceramente, eu sou alegre, brincalhona, mas tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Tô rindo aqui de nervoso. Vou logo avisando que eu sou muito sincera, né? Aqui nós vamos... Esse aqui é EVA brilhoso. Esse aqui o EVA não é, né, do Papai Noel aí. Então, agora a gente tá colocando aqui, colando aqui o cinturão, né, do Papai Noel. Esperar um pouquinho pra secar. Ó, gente, eu vou colar aqui... Já tô colando aqui essa bolinha branca, que nem o outro ali, né? Aqui eu botei um aramezinho, gente, nesse... Aqui do lado, né? Pra ele poder virar ali, né? Aqui é um EVA branco. Eu pintei aqui de creme a cara, né? O roxinho do Papai Noel. Quando não tem a cor, você pinta, né? Aí aqui nós vamos colocar aqui o olhinho, né? E primeiro o nariz, será? O nariz. O nariz, o olhinho vai mais aqui assim. É. Ó, esse aqui foi minha mãe que fez o fuchiquinho, né? Ó. Né? Amarrou aí com a linha, puxou. E fez o fuchiquinho pra mim. Aqui ela faz tudo. Auxilia aqui comigo. Por todos da família, né? Ó, gente. Vou colar naquilo, esse... Esse coisinha. Os algodão. Fazer aqui a barba do Papai Noel. O que é mesmo? Ai, Jesus, esqueci. Eu ando meio chateada com esse... YouTube que não valoreza os verdadeiros artistas. Mas pronto, né? Fazer aqui. Tô aqui de teimosa mesmo. Tô reclamando mesmo. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem... Então é isso. Já, já termino aqui. Agora o botão aqui. Do... Terno aqui do... Papai Noel. Gente, eu acho que eu vou fazer a linha séria. Será que eu consigo ficar bem séria agora? Como os outros ficam aí. Tudo certinho, sem palhaçada. Porque esses que são assim, eu vejo lá muito bem. Lá aí no YouTube. Já eu, uma misera. Tô rindo que é pra não esbravejar. Né? Eu vou fazer a linha séria, sim. Mas vou ver se consigo. Português eloquente. Opa, tô falando demais. E a maquiagem aqui não sai. Ó. Eu vou é com o dedo mesmo, gente. Até em mim eu faço maquiagem. Sim. Eu largo é o dedão. Mas tá usando assim. Fica bem feitinho. Pra ficar coradinha aqui. Essa daqui é uma moça, eu acho. Eu achei que ela ficou com cara de menina. Né? Tá bom. Depois se eu me invocar, eu passo mais, né? Ei, papai Noel. Não esquece do meu presente. É? Ah! Eu não queria nem rir agora. Eu vou dar o presente lá do teu amiguinho. Vai sair, sim. E novo de Jesus. E teu afilhado. É. Vem pra cá, tetê, pra frente. É. Foi bom. Até distraiu, né, gente? Que eu tava meio chateada, né? Com esse... Essas faltas de visualizações aí. Então, gente, olha aí. Depois eu limpo tudinho. Foi o que eu tive pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é de EVA. Esse aqui é um paninho aí, qualquer que tinha aí. Aqui é EVA com brilho. Espero que tenham gostado. Traz o sininho aí, Dudu. Curta, compartilhe. Dá o gostei. Se inscreva no meu canal. E aqui é arte com alegria, bom humor. E eu vou fazer a linha séria. Vamos ver se possível. Porque é o que dá pra... Acho que ganhar alguma coisa, né? Toque o sininho! Para receber sempre novas notificações. Que eu postar cada vídeo novo. E fui! Até o próximo vídeo! Tchau! Pronto.